Fala galera da Mata, beleza? Tem um assunto muito interessante de desvendar, que é a forma medicinal de usar a erva. Você sabe como que é usada e pra que que é usada? É o que a gente vai conversar hoje, então continue até o final do vídeo. Pra começar, é importante a gente relembrar um pouco da história da erva lá nos tempos antigos, como na Grécia, no Egito e até mesmo na China, onde ela já era utilizada de forma medicinal, recreativa e também industrial. E ela seguiu proibida, então, desde a década de 30 até a década de 90, onde em 96, na Califórnia, foi feita a legalização de forma medicinal. A partir daí, começou a ter vários outros estudos mais sérios pra conhecer todos os efeitos, tanto físicos quanto psicológicos da erva. E se você quiser conhecer um pouco mais da história da maconha, clica no cardzinho que vai aparecer aí do lado, que a gente já fez outro vídeo contando essa história completa. E com todos esses estudos que foram feitos, descobriram que a erva é boa pra quê? Por incrível que pareça, a erva tem várias utilidades. Ela pode ser utilizada tanto de forma recreativa, como de forma medicinal. É usada também como matéria-prima, a gente consegue fazer tecido com ela, a gente também consegue fazer biocombustível com ela, e ela também pode ser utilizada na construção civil. De forma medicinal, tem uma lista na qual ela pode ser usada. Como por exemplo, dores crônicas, náuseas e vômitos, esclerose múltipla, epilepsia, transtornos de ansiedade, transtornos de estresse pós-traumático, insônia, glaucoma, entre outros. Agora um recado pra vocês, viu? O uso medicinal e o uso recreativo, eles são diferentes. No uso recreativo, o que mais se destaca é o THC. E no uso medicinal, o que mais se destaca é o CBD. Ou seja, são diferentes componentes, mas da mesma planta. Para o uso medicinal, por exemplo, você não vai simplesmente acender um beck e ficar curado. Isso acontece de outra forma. Nos tratamentos para as dores crônicas, por exemplo, é recomendado o uso de óleos e extratos. Para o uso medicinal, por exemplo, você não vai simplesmente acender um beck e ficar curado. Isso acontece de outra forma. Por exemplo, de acordo com alguns estudos, para os tratamentos de dores crônicas, é recomendado o uso de óleos e extratos. E é claro que cada extração vai conter os níveis de THC e CBD necessários ali para aquele tratamento específico. Se você precisa utilizar a maconha de forma medicinal, primeiro eu te oriento a procurar um profissional da saúde especializado nessa área. Ele pode te ajudar muito e vai te orientar a como conseguir esse remédio para você. Se você precisa plantar, é importante você já procurar um advogado também para te ajudar nesse processo. Lembre-se que aqui no Brasil a maconha ainda é proibida, não está legalizada, porém você pode utilizar de forma medicinal. Fumar a flor seca também é uma opção medicinal, assim como cápsulas e comprimidos também. Claro que todos são manipulados ali para conter os níveis de THC e CBD necessários para o tratamento. Os comestíveis também são ótimas opções, tanto recreativas quanto medicinais também. E também tem a aplicação com pomada, que também ajuda nas dores musculares e alguns tratamentos de pele. E agora que você conheceu algum desses usos medicinais, comente aqui embaixo qual que você já sabia e qual que você descobriu aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal se você gostou desse vídeo, deixa seu like, compartilha com seus amigos também. E continue aqui que a semana que vem a gente volta. E agora que vem a gente volta.